O curso de Medicina Veterinária da UFSM irá vacinar cães e gatos contra a raiva nos dias 20 e 21 de outubro. Os animais poderão ser vacinados em mais de 30 pontos espalhados por Santa Maria e também no Poço de Saúde de Itaara. A iniciativa tem o apoio das duas prefeituras e os postos de vacinação podem ser conferidos no site da UFSM. Reinaldo Guidolin para a TV Campus. Legenda Adriana Zanotto